Olá, eu sou a Érica, sou dentista do Sesc Odonto, Mato Grosso, e hoje vou falar com vocês a relação da hipertensão e o tratamento odontológico. A hipertensão é uma doença silenciosa. Ela acomete boa parte da população brasileira e muitas das pessoas se declaram não hipertensos, sem saber que já estão com um quadro de hipertensão ou pré-hipertensão. É comum chegar no consultório odontológico o paciente com a pressão um pouco alterada, especialmente no consultório odontológico. É o famoso síndrome do jaleco branco. É quando a pessoa apresenta um certo nível de ansiedade, um certo nível de estresse diante do profissional que está ali, porque já relaciona aquele profissional com o quadro de dor. Nesses casos, a gente faz uma avaliação prévia e aí, nas outras consultas, antes de iniciar um tratamento invasivo, nós fazemos a ferição dessa pressão. Se a pressão apresentar até 14 por 9, ela, digamos, é aceitável. A famosa 140 por 90. Aceitável para poder fazer um tratamento invasivo. Ela se mostra de uma forma controlada para aqueles que estão tomando medicação e uma forma já de atenção para aqueles que se declaram não hipertensos. Muitos pacientes chegam até a reclamar, nossa, mas o que tem a fazer extração desse dente, usar anestesia? Eu estou me sentindo super bem. O problema é que a sua pressão está mostrando que você não está nada bem. Quando o paciente começa a ter sudorese nas mãos, que é o suor excessivo, começa a ficar pálido, começa a ter dor nas nucas, mas ali no tratamento odontológico, nós já sabemos um sinal clínico visível. Aí nós partimos para a ferição da pressão. Muitos parecem estar com 150 por 110 e isso já tem um grau de insegurança para o dentista trabalhar naquele paciente. Então, quais são as condições clínicas que apresentam ali no paciente, na boca do paciente? Geralmente, o paciente que está com um quadro de hipertensão, ele apresenta xerostomia, aquela sensação de boca seca. O paciente também apresenta, às vezes, uma hiperplasia gengival, que é o quadro da gengiva estar mais sensível, estar sangrante. Então, a gente precisa ter um cuidado com esse paciente, mas ele também precisa ter consciência de que ele precisa controlar a sua pressão, ter um tratamento médico para a gente poder trabalhar em equipe. Não adianta nada a gente fazer a parte da saúde bucal e o paciente não tomar conta da sua saúde fisiológica. Então, ele precisa ter esse contato com o médico. Você que vai ao dentista, você se sente nervoso? Passa essa informação para o seu dentista. O controle da pressão é essencial. Você pode ter problemas, igual eu falei, de xerostomia, que é a boca seca, hiperplasia gengival e demais outros problemas, se você não tratar isso, se você não souber disso. Então, quando o paciente chega para nós com um quadro de ansiedade acentuada, associada ao quadro de hipertensão que ele tem, as pressões vão lá para as cucuias. Elas aumentam bastante. E aí, a gente não pode fazer muita coisa. Os tratamentos têm que se basear em um tratamento minimamente invasivo. Existem cirurgiões dentistas especialistas para tratamentos de pacientes especiais. Por quê? Existem pacientes que, mesmo com os de medicação, de ansiolíticos até, a medicação hipertensiva, hipotensiva, que é para controle dessa hipertensão, mesmo fazendo uso disso, apresentam um quadro de hipertensão elevadíssimo, que acaba prejudicando o tratamento nos casos invasivos. Então, nesse caso, o paciente é encaminhado para um especialista nessa situação. Quadros agravantes de urgências odontológicas, com quadro de inchaços em rosto, edemas em face, que nós temos que encaminhar o paciente até mesmo em pronto atendimento, porque ficamos limitados, porque a pessoa não está com controle da pressão arterial. Visto que o paciente tem a pressão arterial, o dentista pode ou não optar pelo uso de ansiolíticos, mas isso tudo deve ser visto junto com uma equipe multiprofissional. Nós encaminhamos o paciente para o médico, há um feedback, há uma troca de informações, o paciente vai seguir orientações do médico, também vai seguir as orientações do dentista, para que haja um aperfeiçoamento nesse tratamento, que ele não tenha dor, que ele não tenha quadro de ansiedade, que ele não tenha aumento da pressão descontrolada, que é o caso da hipertensão. O Sesc Odonto fica localizado na rua Joaquim Murtim, número 504. O telefone para contato é 3313-8900. Ligue, procure tirar suas dúvidas da forma de agendamento, da forma de pagamento, do horário de funcionamento. O Sesc Odonto está pronto para atendê-los, para você comerciário e seus dependentes. Espero que vocês tenham gostado dessa orientação, desse vídeo e até mais!